Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui no meu serviço, tá? Na Casa do Norte e eu estou trazendo mais uma novidade para vocês, tá? O doce de Buriti, uma delícia, tá bom gente? Espero que vocês gostem, curtem e compartilhem o vídeo, tá bom? Toda terça eu estou trazendo uma novidade para vocês, tá bom? Bora ver o vídeo? Então meninas, como vocês sabem, né? Que toda terça-feira eu mostro uma novidade aqui na Casa do Norte e hoje eu quero mostrar essa novidade aqui, ó. Doce de Buriti, tá vendo aqui, ó? Doce de Buriti. Buriti é essa sementinha aqui, ó, que dá no pé de coqueiro, tá vendo? Essa sementinha aqui, não é bem semente, é um pouquinho, né? Falei errado, gente. É um pouquinho, ó, se vocês verem bem, ó, ela dá no pé de coqueiro. Esse doce aqui, ele é meio azedinho, ele é muito gostoso. Aí ele é bonito, assim, para vocês darem de presente, porque ele vem na caixinha, assim, ó, tá vendo? Aí vocês tiram esse papel filme aqui, ó, aí essa tampinha aqui abre, tá vendo, ó? Essa tampinha abre, assim, então, que nem eu estava falando, né? Para vocês darem de presente. Ele é muito gostoso, ele é tipo azedinho, muito bom, ele não é enjoativo, é muito gostoso. Tá, isso aqui é mais uma novidade que eu estou mostrando para vocês aqui da Casa do Norte. Doce de Buriti. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, mas é super gostoso, tá, gente? É super gostoso e bem diferente. Vocês só vão encontrar aqui, gente, porque é um doce, é um doce, como se diz, da Bahia, gente. Vocês não vão encontrar em qualquer lugar, vocês vão encontrar só na Casa do Norte, tá? É um doce feito lá na Bahia, tá bom? Doce de Buriti. Então, é um produto artesanal, gente. É feito na mão, tá? Esse aqui não é um produto industrializado. Você vê, ó, que ele é, ele vem assim para a gente, ó, no papel filme, nessas caixinhas aqui, ó, de madeira, tá vendo? Aí você abre aqui, ó, aí cola esse papelzinho por cima aqui, ó. Então, é um produto, ele é artesanal. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, é que não tá, não tá focando, deixa eu ver se foca aqui. Aqui, ó, produto artesanal, tá vendo? Doce de Buriti, é o rei dos doces, tá bom, gente? E a novidade que eu tô trazendo para vocês é essa. Da terça-feira, eu tô trazendo uma novidade para vocês, eu espero que vocês estejam gostando, tá? E se vocês, como eu já falei, se vocês quiserem saber de alguma coisa e estiver aqui na Casa do Norte, eu posso estar mostrando para vocês, tá bom? Toda terça-feira, Rita solta no canal aí uma novidade aqui da Casa do Norte. Espero que vocês gostem, que vocês curtem, que vocês compartilhem, que vocês ativem o sininho. Assim, quando eu e a Rita fizerem um vídeo, você será notificado, tá bom, gente? E toda terça, Rita solta um vídeo aqui, uma novidade aqui da Casa do Norte, tá bom? E hoje é isso aqui, doce de Buriti. Esse doce aqui, gente, ele é maravilhoso. Esses coquinhos aqui, ó, muito bom. Então, é muito gostoso, tá, gente? Um produto artesanal, que nem eu falei para vocês, darem de presente, tá? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, certo? Olha que lindo, gente. Doce de Buriti. Agora é só terça-feira, tá, gente? Que eu trago mais novidade, toda terça. Beijo, gente. Tchau, tchau. E se Deus quiser, terça-feira tem mais. Tchau. Tchau.